Música Graças a Deus, cumprimento você que está nos assistindo com a paz do Senhor Jesus Desde já eu quero agradecer a você que está nos acompanhando nesse momento Estamos iniciando mais um programa Impacto Um programa da Igreja Pentecostal Luz da Trindade Realizado aqui através da Nova TV Levando até o seu lar, até a sua casa, até a sua vida a palavra do Senhor Jesus Nós vamos estar aqui hoje adorando juntos, louvando juntos Eu quero desde já te convidar a estar orando comigo Você que estava aí trocando de canal, procurando algo para assistir Não foi por acaso que você parou esses segundos aqui juntamente comigo Pode ter certeza que Deus tem algo para ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração Não foi em vão que esse vídeo chegou até você Esse link desse vídeo chegou até você Então nesse momento eu quero te convidar a estar conosco nos próximos minutos Louvando, adorando, bem dizendo ao Senhor, aprendendo através da palavra do Senhor Juntamente conosco em nome de Jesus, amém? Vamos estar juntos orando nesse instante Deus amado, Deus querido, Pai nós te agradecemos por essa oportunidade Muito obrigado Deus por mais essa chance que o Senhor nos dá De estarmos, ó Pai, adentrando o Senhor até o lar desse homem, dessa mulher Ó Pai, que estava talvez procurando algo para assistir Estava talvez, ó Deus, buscando uma resposta do Senhor Estava num momento talvez de aflição, de ansiedade E nesse instante, ó Pai, através desse programa O Senhor entra nessa casa, Pai Entra agora nesse coração, Deus, com o teu refrigério Pai, em nome de Jesus nós oramos em favor dessa vida Que desde já se havia nessa casa Um ambiente, ó Pai, de discórdia Um ambiente de briga, de conflito Que a tua paz, ó Pai, comece a entrar agora, Senhor, nesse lar Comece a acalmar agora essa mente Esse coração, traz refrigério, Pai A paz que excede todo entendimento, ó Pai Ó Senhor, eu posso estar alcançando agora Essas vidas em nome de Jesus Para que esse coração esteja preparado Essa terra esteja preparada Para a semente que será lançada, Senhor, sobre ela Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos, Deus Fala conosco e ministra conforme a tua vontade e o teu querer Em nome de Jesus nós oramos Em nome de Jesus nós te agradecemos Amém e graças a Deus Amém? Glória a Deus Nós vamos estar louvando ao Senhor Você que estiver aí no seu lar No seu coração, talvez você está fazendo alguma coisa Né? Esteja com seus ouvidos atentos Porque eu tenho certeza que o Senhor quer falar contigo Se tentam destruir-me Se tentam destruir-me Querem olhar os poços Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que ele me fez E quem vai impedir? Se decidido estou Pois quem me prometeu Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que eu sei que chegará a minha vez Minha sorte Ele mudará Ele mudará Ele mudará diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa 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 Mas quem vai apagar Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa A marca da promessa A marca da promessa que ele me fez E quem vai impedir? Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará a minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Nós precisamos entender algo A palavra do Senhor nos diz Aquele nome é um praquiminta Nem filho do homem para que se arrependa Todavia tudo aquilo que ele prometeu Ele há de cumprir na minha e na sua vida Mas nós precisamos entender algo Que a palavra do Senhor nos revela Lá no livro de Hebreus capítulo 10 No verso de número 36 A palavra do Senhor nos diz Que é necessário ter paciência Para que depois de ter feito a vontade de Deus Possais alcançar a promessa Consegue compreender isso, meu irmão? Às vezes nós Não procuramos aprender Não procuramos entender O que o Senhor nos ensina Através da palavra E nos apegamos a algumas coisas E isso faz com que Nós não venhamos alcançar a promessa Venhamos não alcançar a vitória Porque eu sei Existe aquele ano, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus não morre não Mas o refrão desse louvor Ele continua dizendo Para quem tem a fé A fé de Abraão Se você for ver a trajetória de Abraão Para alcançar as promessas Para alcançar aquilo que o Senhor prometeu Ele teve que ter paciência Ele teve que principalmente Fazer a vontade de Deus Desde o início Quando o Senhor disse a Abraão Sai da tua tenda Sai da tua terra Ele disse Levanta-te Vai Às vezes nós estamos parados Esperando Como se fosse acontecer naturalmente E não A palavra é muito clara Nós precisamos Ter paciência Hebreus capítulo 3 Atento para todas as coisas Debaixo do céu Segundo a vontade de Deus Para depois de ter feito A vontade de Deus Possar de alcançar a promessa Mas Mateus Como assim? A palavra do Senhor nos diz também Que a vontade dele é boa Perfeita E agradável Viver segundo o coração de Deus Viver segundo a vontade de Deus Não é um fardo Porque o fardo dele é leve Viver segundo as instruções O nosso Deus O nosso Pai Não é um fardo pesado Ele é leve Desde que nosso coração Esteja andando Segundo o coração dele Mesmo em meio às lutas Nós vamos nos alegrar Como estava escrito lá Em 1 Pedro capítulo 4 A partir do verso 10 Nos diz Alegrei-vos em fazer parte Das aflições de Cristo Ele nos disse Que no mundo Teríamos aflições Mas ele também disse Tenho bom ânimo Eu venci Estando nele Eu e você Vamos vencer também Em nome de Jesus Talvez você teve uma parada Na sua caminhada Um desânimo Algo que você viu Ou viu Ou fez Caiu Mas a opção De ficar frustrado É sua O Senhor está todo o tempo Estendendo a mão Dizendo Filho Vamos Levante-se Nós vamos juntos Eis que estou à porta e bato Aquele que ouvi E abri Entrarei E se arei com ele Nesse dia Nessa manhã Nessa tarde Nessa noite Nessa madrugada Eu não sei quando Você está assistindo Esse programa O Senhor está mais uma vez Batendo a porta Do seu coração E dizendo Filho Eu tenho promessas Eu tenho planos Eu tenho algo Extraordinário Para você viver Eu tenho cura Eu tenho libertação Eu tenho transformação De vida Eu tenho restauração De casamento Eu liberto o cativo Dos vícios Eu restaura A relação da família Dos pais e filhos Do esposo Da esposa Ele ainda faz Ele ainda é E sempre será O alfa O ômega O autor E consumador da fé Aquele que era Ei, arde, vir O verbo vivo Que desceu do céu Ele ainda é O leão da tribo De Jutã A raiz de Davi A resplandecente estrela Da manhã Ele ainda é Aquele que salva Cura, liberta Transforma O que morreu Numa cruz Por mim e por você E nos fez livres Então creia nisso Porque ele não falhou E não falhará O meu Deus Nunca falhará Eu sei Que chegará Uma vez Minha sorte Ele mudará Diante Diante O saldo da trindade Fica na rua Benjamim Constando Número 71 Em Duas Pedras É atrás da Frivel O endereço Aparece aí na sua tela Esteja ali conosco Nas quartas-feiras Culto da Família Às 19h30 Às sextas-feiras Também Culto à 19h30 Culto de Libertação E aos domingos Às nove da manhã Temos o culto da manhã Culto de louvor E adoração E às 18h da tarde Também o culto de louvor E adoração Então será um prazer Uma imensa alegria Para nós Recebê-lo Receber você E sua família Então se programe Esteja lá Em um desses dias Venha nos conhecer Venha nos dar um abraço Venha estar ali Adorando Louvando Buscando Juntamente conosco Em nome de Jesus Amém Você que também quiser Nos conhecer através Das redes sociais Você pode procurar Aí no Facebook Igreja Pentecostal Luz da Trindade Você vai achar ali Também tem lá Os horários do culto Algumas fotos As programações E também no Instagram Que é o Arroba IPLT Igreja Pentecostal Luz da Trindade Arroba IPLT Você pode estar lá Também nos seguindo No Instagram Acompanhando Ali também nós postamos Vídeos dos cultos As programações Os eventos Então você pode também Estar nos seguindo Nas redes sociais E mais do que isso Mais uma vez Quero deixar o convite Para você estar conosco Lá na Igreja Pentecostal Luz da Trindade Será uma honra Ter os irmãos Juntamente conosco Amém Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Nós vamos estar agora Com a palavra abençoada Nosso pastor E também a oração da fé Então fique ligado Em nome de Jesus E prepare o seu coração Com a grande expectativa Em Deus Porque Ele tem algo poderoso Para a sua vida Amém Deus abençoe Graças a Deus A paz do Senhor A todos os irmãos Deus abençoa bastante Em todas as áreas Da sua vida Acredita no poder de Deus E no milagre Você aí Obrigado por estar Comigo nessa fé E na sua casa Ou aonde você estiver Né Em todas as áreas Da sua vida Deus vai tocar Você que está Comigo Em qualquer rede social Em nome de Jesus Cristo Nós estamos aqui Pelo canal Né 14 Que Deus te abençoe Poderosamente Na nova TV Esaías Capítulo 59 Vou falar um pouquinho E depois nós vamos fazer A oração da fé Prepara aí o copo Com a água Prepara aí também A peça de roupa A chave do carro Prepara aí Usa sua fé Sem fé É impossível Agradar a Deus Então vamos ter fé Você já ouviu o louvor Também aí O Mateus O presbítero Mateus Falando da palavra Também E te convidando Para estar ali na rua Benjamin Costanto Número 71 Nós vamos estar ali Sempre Orando e buscando A face do nosso Deus Então nesse momento Vamos orar Meu Deus No nome de Jesus Cristo Prepara esta pessoa Para esta palavra Esta é a palavra De fé Palavra de libertação Mas é também Palavra de poder De cura divina Também de ensinamento É a espada Meu Deus Que corta Até a divisão das almas Juntas e medulas Rearta para discernir As intenções Do coração das pessoas Então meu Deus No nome de Jesus Cristo Faça com que esta pessoa agora Venha comigo nesta fé Entenda Para que ela saia Dessa situação Que ela se encontra Somente através Da palavra E assim meu Pai No nome de Jesus Eu ordeno Toda a força do mal Toda a obra do inferno Sai Vá embora E que a paz esteja Na vinda Dessas pessoas Que está comigo Nesta fé Pela sua rede social Em nome de Jesus Isaías No capítulo 59 Olha o que está escrito Eis que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Nem o surdo Os seus ouvidos Para que não possa ouvir Ué, mas Então por que Os milagres não acontecem As mãos do Senhor Ele também não ouve Você tem encramado Ele A Deus Então veja bem Mas As nossas iniquidades Faz separação entre vós E o vosso Deus E os vossos pecados Encobrem o seu rosto Encobrem o rosto de vós De modo que não vos ouça Olha que situação Porque as vossas mãos Estão contaminadas De sangue E os vossos dedos De iniquidade E os vossos lábios Falam mentira A vossa língua Pronuncia Perversidade Ninguém há que Ninguém há que invoque A justiça Com retidão Nem há quem Prenteia Com verdade Confia na verdade Fala Mentira Concebendo o mal E dão à luz A iniquidade Choca ovos de basilo Tece teia de aranha Come ovos deles Esse morrerá Do ovo Que for pisado E sairá Dele Uma vibra Louvado seja o nome Do Senhor E aqui Vou estar Dando continuidade aqui O caminho da paz Eles não o conhecem Nem a justiça Nos seus passos Fazem Para si Vereda Não Torturosos São os caminhos Dessas pessoas Que não querem o conhecimento Louvado seja o nome do Senhor E se você for ler No capítulo 59 Diz aí Você vai ver Como que é a situação Último versículo Diz assim Quanto a mim Este é o meu pacto Que com eles Fiz Que com eles Fiz Diz o Senhor O meu Espírito Que é o Espírito Santo Que está sobre ti E as minhas palavras Pus na tua boca E não se desviarão Da tua boca Nem da boca Dos teus filhos Nem da boca Dos filhos Dos teus filhos Diz o Senhor Desde agora Para todos E sempre Amém O que que eu falo aqui Sobre esse capítulo Você entende Que as pessoas Oram Buscam a face Do Senhor Invocam o nome Do Senhor E nada acontece Não tem milagre Não tem a vida financeira Tudo que faz É só para pagar a conta E às vezes Nem dá para pagar a conta Porque o devorador Está na vida da pessoa O que que pode Repreender o devorador O mingador O destruidor E o cortador Esses quatro demônios São repreendidos Através dos dízimos E das ofertas Porque Dando o dízimo A palavra de Deus Disse em Malaquias Trazei A casa do tesouro Todas Todas as ofertas Todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento Na minha casa Então farei Prova de mim Se eu não abrir uma janela E derramar Bençãos de tal Medida Deus vai abençoar Poderosamente Então tem É um Uma lei É um estatuto A palavra de Deus Tem que ser cumprida Para os cristãos Que conhecem a palavra de Deus E não é desimista Eles já deixam a brecha Porque a palavra diz Que o ladrão Não entrará no reino do céu Então Quem conhece a palavra Tem que ser um desimista Da casa de Deus Para que esses quatro demônios Devorador Cortador Mingador Destruidor Não fique entrando na vida Dessas pessoas Então cristão Abre o seu olho Né O que é estatuto É lei É palavra Tem que cumprir Ou então Seja Frio Ou quente Morno Muitos dos crentes Estão passando Por situação difícil Aí Porque Não é fiel A Deus Então Como que Deus Vai fazer a obra Dele Ele seria injusto Abençoar Quem Não é fiel A Deus Amém E por que mais Não responde a oração Por causa da iniquidade Dos pecados Das falhas Dos erros Ora 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 Crama Crama Mas não chega em cima A nossa iniquidade O nosso pecado Faz separação De nós a Deus E o nosso rosto Não consegue Deus tocar Entendeu? Então por isso Primeiro um conserto Errou? Hoje nós temos um advogado Que é justo e fiel Jesus de Nazaré Pede perdão a Deus Se eu me perdoa Pelo meus erros Pelo minhas falhas Pelo meu pecado Consciente Inconscientemente Por atos Por palavra Pensamento De todo o seu coração Faz a sua oração Deus Fica firme Deus perdoa Sara tuas feridas E você agora é livre Para glorificar o nome do Senhor Ué, mas só isso É de todo o seu coração Pede perdão a Deus De todo o seu coração E com certeza Ele te dá a vitória Ele é justo e fiel Para perdoar A palavra diz É pé de perdão A Deus Confessa seus pecados E siga em frente Livre O diabo vai urrar De tristeza De angústia Mas é problema dele Porque agora você é livre Para caminhar com o Senhor Jesus Entendeu? Porque você pediu perdão De todo o seu coração Não fica com mágoa de ninguém Não, você tem que ser livre Lembra da oração do Pai nosso Perdoai as nossas ofensas Mas nós também Temos que perdoar Nós perdoa E Deus perdoa Precisamos perdoar Quem nos ofende Tem nos ofendido E Deus vai nos perdoar O grande segredo É você olhar para a frente Irmão Minha irmã É você e Deus Será que Não viu que é só você e Deus? Maldito homem Que confia no outro Espera no outro Tem gente que faz as coisas Esperando alguma coisa em troca Tudo bem As pessoas podem até te abençoar Quantas pessoas não abençoam a gente? Chega aqui Estou te abençoando Amém Porque Deus mandou ele abençoar Agora Eu fazer alguma coisa para você Esperar que você venha me recompensar Está errado A minha recompensa vem do Senhor Que fez os céus e a terra Esse mesmo universo Para me ficar nele Para me andar Caminhar Está aqui na presença desse Deus Todo poderoso Amém Entendeu? Eu vou agora entrar em oração Porque o tempo Terminou aqui Mas eu creio que você entendeu Perdoa E será perdoado Segue em frente As coisas velhas Já ficou lá para trás Agora não vão seguir Em direção a Jesus Olhando para ele E tudo vai clarear Na sua vida Acredita Acredita Na palavra do nosso Deus Colocou o copo com água Peça de roupa A chave do carro Então vão através da fé Sem fé É impossível agradar a Deus Mas nós não somos daqueles que vão recuar Não Nós temos fé Acreditamos no poder de Deus E no milagre Se a sua fé está abalada Vem comigo Porque a minha não está No nome de Jesus Deus vai te alcançar sim Senhor meu Deus e meu Pai Alcança essa pessoa agora Ela Vem comigo nessa fé É como Aqueles quatro homens Carregando Aquele homem que estava Ali numa maca Naquele tempo Nem sei o que era aquilo Mas devia ser alguma coisa Feita de madeira E levou até Jesus E foi apresentado E eles foram curados Deus eu apresento Essas pessoas ao Senhor No nome de Jesus Cristo Todos esses irmãos Que tem vindo comigo na fé Deus eu não quero nada em troca Que essas pessoas Não precisa Me dar nada em troca É o Senhor que tem sido comigo Em todos os dias da minha vida Só que eu não aceito Que elas vivem Nesse mundo Maldito Nessa miséria tremenda Elas estão sendo acorrentadas Pelo inimigo Pelas obras do mal Mas diz a tua palavra Que Jesus veio para desfazer As obras do diabo E diz a palavra Quem crer fará as mesmas obras Maior do que essa Então eu ordeno agora Toda maldição Sai da vida dessa pessoa agora Vá embora a enfermidade Câncer Águia Coronavírus Coronavírus Doença Que os médicos Não conseguem entender Sai agora Deus toca na vista Dessa pessoa Faça com que esse cego Enxergue Esse que está com o ouvido Entupido Faça com que ele Ouve a palavra A obra do Senhor Se entope Deus toca na perna Que está torta E endireita Essa perna Deus toca Do alto da cabeça Eu creio assim E muda a história Dessa pessoa No nome de Jesus Cristo Porque o Senhor Me chamou Para a grande E boa obra Do Senhor Então é para Profetizar Eu profetizo A vitória Dessas pessoas Declaro a falência Do inimigo Na vida Desses irmãos Dessas irmãs E a partir de agora Eles recebem Curas Milagre E força E seguirão Em frente Em direção Ao Senhor Jesus Eu consagro Esse copo Com esta água Em nome Santo do Pai Do Filho E do Espírito Santo Consagro Esta peça de roupa Esta chave Do carro E da casa No nome Do Senhor Jesus Cristo Abre porta Meu Deus Para esse desempregado No nome de Jesus Restaura Meu Deus Esse casamento Traz paz Dentro desta casa No nome de Jesus Cristo É isso que eu te peço Te agradeço E te louvo Tome da água Meu irmão Minha irmã E sejam agora Livre Para glorificar O nome do Senhor Eu abençoo a todos Através da palavra No nome do Senhor Jesus Cristo Que a paz do meu Deus Esteja na tua casa No teu lar Na vida de todos vocês No nome de Jesus Cristo Muito obrigado Por esse momento Meu Deus Te agradeço Em primeiro lugar Pelas bênçãos Do Senhor Sobre todas as famílias Na terra Em nome Santo do Pai Do Filho E do Espírito Santo Um abraço A todos No nome de Jesus Cristo Que a paz do meu Deus Esteja com todos vocês Amém E graças a Deus Amém